Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer pra vocês, meninas, o que eu acabei de fazer aqui, ó, uma máscara pra minha pequena, eu fiz essa máscarazinha, eu vou forrar ela com o tecido pra ficar melhor, né, mais bem protegidazinha. Por que que eu fiz essa máscara, meninas? Porque eu tô, as máscaras de papel, eu tô sem aqui em casa aquelas máscaras descartáveis, e a gente não tá podendo sair na rua, né, sem, que não seja com a máscara, tem ambientes que não pode entrar se não for com a máscara. Aí, eu preferi eu fazer, porque aí é mais durável, eu posso lavar, passar o ferro, e aí ela pode ficar reutilizando elas, né, porque aquelas descartáveis a gente não tá tendo aqui. Aí, eu vim mostrar elas pra vocês e perguntar aí o que vocês acharam, ó. Eu vi vários vídeos de máscara aí, mas essa aqui eu fiz ela no tamanho pequenininho, pequena, que é pra minha bebê. Vou fazer também umas pra mim, eu fiz ela no fio One, confeccionei no fio One, ó, fiz ela bem, bem acabadinha, deu um acabamento bem feitinho, fiz no fio One, essa cor aqui é uma corzinha meia creme, pro amarelinho. Aí, eu fiz essa aqui, tá? Fiz pra quem, se vocês, me fala aí o que vocês acharam, se vocês também tão fazendo máscaras aí, eu vim mostrar pra vocês. Essa eu não tirei de passo a passo, eu fui fazendo por mim mesma, fiz a quantidade de correntinhas que marquei no rosto dela, a quantidade de correntinhas que eu vi que ia ficar certinho. Iniciei com pontos baixos, depois fui fazendo meio pontos altos e acrescentando com pontos altos aqui no meio. E fiz as correntinhas laterais. Agora, eu vou pegar um tecido e vou forrar aqui por dentro, tá? Vou pôr um tecido aqui, vou costurar o tecido bem costuradinho. Aí, eu posso tá lavando elas, passando o ferro, e pode ser reutilizável. É uma forma bem legal da gente tá usando aí as máscaras enquanto tá essa pandemia aí, né, meninas? Espero que Deus abençoe e que passe logo. Então, é isso, o vlogzinho de hoje eu vim mostrar pra vocês essa máscara. E me falei o que vocês acharam, gostaram? Ficou legal? Vou fazer também mais, vou fazer umas três pra ela, pra mim ficar trocando, né? Vou fazer umas três, vou fazer pra mim também. Vou fazer ela no tamanho maior, fazer pra mim, pro meu filho e pro meu esposo, no tamanho maior. Essa aqui ficou pequenininha, que foi a que eu fiz pra elas, tá bom? Então, é isso, meninas. O vlogzinho de hoje foi mostrando pra vocês essa máscara. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo pra todas, fiquem todas com Deus!